Agora eu vou ler acerca de espécies legislativas. O site aqui se chama, deixa eu ver, EBA, com lápis vermelho e azul. Enviado por Lenon, sei lá, Christian Bergman. Nome legal. Oferecimento, CESUFOZ, CESUFOZ, Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu. Espécie legislativa, Lenon Christian, Pós do Iguaçu, para lá, 2013. Vamos lá. Desculpa aí. Bora lá para a parte séria. Vamos, manda ver, por favor, bora, bora, bora. Emendas constitucionais. Dado o caráter rígido de nossa Constituição, qualquer acréscimo, supressão ou modificação em seu texto exige a aprovação de espécie normativa específica através do procedimento legislativo complexo. E, teoricamente, difícil. O fato do preceito constitucional submeter-se a determinadas formalidades de produção e alteração é importante para a fixação de sua eficácia, pois se pudesse ser modificada sem que houvesse processo especial, comprometida ficaria a produção concreta de seus efeitos jurídicos. As emendas constitucionais não estão sujeitas à sanção presidencial e têm a mesma natureza e a mesma eficácia normativa das normas constitucionais. Todavia, por serem produto do Congresso Nacional e não do poder originário, sofrem limitações que podem ser, de forma expressa, materiais, circunstanciais, formais, que são aquelas previstas textualmente pela Constituição Federal, e, de forma implícita, supressão das expressas e alteração do titulado poder constituinte derivado reformador. Que, segundo o canotilho, preleciona, poxa, mais uma palavra no dicionário. As constituições não contêm quaisquer preceitos limitativos do poder de revisão, mas entende-se que há limites não articulados ou tácitos vinculativos do poder de revisão. Esses limites podem ainda desdobrar-se em alguns limites textuais implícitos, deduzidos do próprio texto constitucional, e limites tácitos imanentes numa ordem de valores pré-positiva, vinculada da ordem constitucional concreta. Uma das limitações mais importantes das emendas constitucionais são as cáusulas pétreas. Elas simplesmente não são manipuladas, nem são, sabe? Elas são praticamente intocáveis, cara. Não há objeto de deliberação à proposta de emenda tendente a abolir forma de refletir o Estado. Voto direto, secreto e tal. Elas são intocáveis, praticamente. A não ser que se faça uma nova Constituição, aí você pode tocar nelas. Mas, enquanto isso, ninguém pode enclarar o seu aspecto. Lei delegada. Já foi tratada aqui. A lei delegada é aquela elaborada pelo Presidente da República, que recebe, para tanto, competência do Congresso Nacional através de resolução. Tal resolução especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Delegar atribuições para o constituinte significaria retirar parcelas de atribuições de poder e entregar a outro. Deixa eu ver o que é mais. Note-se que a lei delegada só será usada em situações especiais. Lembramos que determinadas matérias não podem ser delegadas. princípios da indelegabilidade de atribuições. A Constituição, conforme estabelece no artigo 68, parágrafo 1º, veda a delegação de atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, dos de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado, das matérias reservadas à lei complementar. da legislação sobre organização do Poder Judiciário do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. 2º, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, primeira dimensão, políticos e eleitorais. 3º, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Por fim, constata-se a pouca utilização do Instituto da Lei Delegada pelo Presidente da República, tendo em vista a previsão da medida provisória muito mais ampla. Decretos legislativos. Bora lá. Haley Lopes Meirelles afirma que o decreto legislativo é a deliberação do plenário sobre matéria de sua exclusiva competência e apreciação política administrativa promulgada pelo Presidente da Mesa para operar seus principais efeitos fora da Câmara. Por isso se diz que o decreto legislativo é de efeitos externos e a resolução de efeitos internos, ambos dispensando sanção do Executivo, mas sujeitos normais ao processo legislativo comum da lei. O decreto legislativo é classificado sendo uma deliberação legislativa de natureza política administrativa de efeitos externos e impositivos para seus destinatários. Além das matérias do artigo 49 da CF 88, o Congresso Nacional deverá regulamentar por decreto legislativo os efeitos decorrentes da medida provisória não convertida em lei. Esta regra vem agora expressamente prevista no artigo 62, e eu não vou mais falar isso. Medidas provisórias. As GMPs. De novo, estou falando. Incrível. Historicamente, não há dúvidas de que o antecedente imediato das atuais medidas provisórias em um antigo decreto-lei previsto na Constituição anterior, instrumento legislativo, larga e abusivamente hostilizado pelo Presidente da República, que detinha a competência para sua edição. Porém, o modelo foi a Constituição da República Italiana. O artigo 77 da Constituição Italiana prevê os chamados decreto-lei em caso extraordinário de necessidade e urgência. O que é isso, cara? Decreto-lei em caso extraordinário de necessidade e urgência. Se eu tivesse lido antes, eu com certeza não teria falado em italiano. Nossa, que italiano bom. Prevendo que, em caso extraordinário de necessidade e urgência, o governo adotara, sob sua responsabilidade, providência... Eu acho que adotará, né? Só faltou um... Ah, não vou discutir isso agora. Providência provisória... Providência provisória... Tá. Com força de lei, devendo apresentá-las imediatamente à Câmara para sua conversão. Estipula ainda que o decreto perderá a eficácia retroativamente se não houver a conversão em lei no prazo de 60 dias da sua publicação, devendo à Câmara o regulamentar as relações jurídicas resultantes do decreto-lei não convertido em lei. Apesar dos abusos efetivados com o decreto-lei, a prática demonstrou necessidade de um ato normativo excepcional e celere para situações de relevância e urgência, pretendendo regularizar esta situação e buscando tornar possível e eficaz a prestação legislativa do Estado. O legislador constituinte de 1988 previu as chamadas medidas provisórias, espelhando-se no modelo italiano. Poxa, muito legal. Agora vai se falar sobre as resoluções. Agora vem lei complementar, lei ordinária, mas eu falei tanto que já são sete minutos. Tem que cortar.